Oi pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês 5 produtinhos que eu estou usando bastante no momento Eu separei especialmente cor de rosa porque o outubro, o mês de outubro é considerado o mês rosa Então eu separei esses produtinhos rosa, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar! Bom, eu vou começar por esse protetor solar aqui, que ele é bem rosinha, um rosa bebê, muito fofo O fator dele é 50, mas ele é da marca Skin Aqua e ele é para o rosto e para o corpo, então dá para usar também para o braço e para a perna E eu uso ele todo dia, quando eu vou para a escola eu passo no braço e no rosto e eu acho ele muito bom Eu também estou amando esse gloss aqui da NYX, que ele é um rosa, só que ele é brilhante Não está escrito aqui a cor dele porque eu acabei tirando a etiquetinha que estava aqui, então não está escrito Mas eu acho que o nome dele é assim, olha, Mega Shine Lip Gloss, acho que é assim, não sei gente, mas é o que está escrito aqui Então eu acho ele muito fofo e a tampinha dele tem um lacinho, muito bonitinho Também estou amando esse batom aqui da Victoria's Secret, ele é assim, a embalagem dele é muito bonita, gente, tem um espelhinho aqui em cima A cor dele, olha, nem tanto que eu estou usando ele agora, mas olha, a cor dele é muito bonita, é um rosa choque Muito bonito, já está acabando já, olha Eu uso muito ele, toda vez que eu vou gravar vídeo, eu vou passear, eu passo ele porque eu acho ele muito bom Também estou amando esse perfume aqui da Barbie, que eu ganhei da minha avó Ele tem um cheiro muito bom, é, um cheiro muito bom, eu passei ele para gravar o vídeo agora, né Ele é muito fofo e ele é da Barbie Loves Glitter, muito bonitinho a embalagem dele também, uma fofura E por último tem esse BB Cream aqui, que ele é da Coreia, ele é da marca Skin e o fator dele é 25 Eu acho ele muito bom porque ele não é muito pesado, sabe, então se você passa na pele não fica aquele negócio pesado, sabe E eu sempre uso ele quando eu vou gravar vídeos, eu vou passear, então eu acho ele muito bom Então esses são os 5 produtinhos que eu estou usando no momento Se algum desses produtinhos que eu mostrei para vocês, vocês usam, deixem aqui nos comentários falando se vocês gostam ou não, né Se você gostou desse vídeo, não deixem de clicar em gostei, para mim e para minha mãe ficar feliz Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Até os próximos vídeos, um beijão para vocês E matanã! Bye, bye!